Bom dia, queridos amigos. Nós estamos felizes nessa manhã porque estamos trocando de temporada. Nós estamos iniciando uma nova, falamos sobre Jesus e a família e agora estamos entrando no tema de paternidade, algo tão palpitante, tão relevante para esses dias atribulados que estamos vivendo. Salmo 27, versículo 3 diz assim, herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre seu galardão. Nós não fazemos nada para nos tornar herdeiros, basta que sejamos filhos, não é mesmo? Isso se aplica muito bem ao nosso relacionamento com Deus também, porque somos filhos dEle, naturalmente somos seus herdeiros. Só perderemos o bem maior desse relacionamento paternal à eternidade caso abramos mão da nossa condição. A herança é fruto da graça divina. A relação de herança também diz respeito aos nossos filhos. Eles não fazem nada para conquistar o direito de serem herdeiros, simplesmente os são porque nasceram e são presentes do Senhor para a família. Sendo uma dádiva tão especial, os filhos precisam ser cuidados e protegidos. Quando meu filho, Heitor, nasceu em 18 de julho de 2006, eu o tomei nos braços pela primeira vez momentos após o parto e percebi o quão grande era a minha responsabilidade. Era um ser completamente dependente, tinha necessidades físicas, sociais e espirituais e como pai eu tinha a sagrada responsabilidade de supri-las. Isso também nos faz perceber quão grande é nossa dependência de Deus. Somos como bebês recém-nascidos, completamente impotentes diante dos desafios da vida. Precisamos do doador da vida para tudo, absolutamente. Assim como Deus assume a responsabilidade completa sobre nós para garantir-nos a condição de herdeiros, a ponto de enviar seu filho a esse mundo para morrer de forma substitutiva, também nós devemos assumir a nossa responsabilidade como pais, cumprindo nosso papel para que nossos filhos não apenas tenham garantia à herança terreal, mas principalmente aquela eterna preparada por Deus.